Olá meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos produto vetorial. Em 1881 o Gibbs publicou este livro e é bem aqui que o assunto aparece pela primeira vez. De maneira independente, em 1885 o Heaviside publicou este artigo sobre propagação de onda eletromagnética e ele também definiu o produto vetorial. Então foram estes dois que de maneira independente pensaram no seguinte, aqui eu tenho dois vetores que estão no R3, ou seja, são vetores com três componentes. Fica definido que o produto vetorial deles é um novo vetor, dado por esta expressão aqui. Aqui a primeira componente, aqui a segunda componente, aqui a terceira componente. Como não é muito agradável ficar lembrando disso daqui, existe uma maneira mais simples. Esse determinante, se você pegar esse determinante e calculá-lo, vai encontrar exatamente essa expressão. Então nós colocamos aqui IJK, as componentes do primeiro vetor vão na segunda linha, a componente, então aqui as componentes do outro vetor vão lá na última linha. Vou fazer um exemplo para ver essas contas aí. Qual o produto vetorial desses vetores aqui? Então eu quero calcular V1 vetorial com V2. É mais prático lembrar desse jeito aqui, então é isso que eu vou fazer. Coloco IJK, agora 1, 2, menos 2, 3, 0, 1. Coloco IJK, agora 1, 2, menos 2, 1. Você pode calcular esse determinante da maneira que quiser. Vou utilizar a regra de SARI, que é, em geral, o que as pessoas usam. É aquela regra em que eu repito a primeira coluna, repito a segunda coluna. Agora, eu vou fazer multiplicações que começam assim. i vezes 2 vezes 1, 2is. j vezes menos 2 vezes 3, menos 6j. Esse aqui vai dar zero porque tem um zero ali multiplicando. Agora, no outro sentido. E eu vou subtrair esses três, esses três e esses três. j vezes 1 vezes 1. Aqui é multiplicado por zero, então dá zero. k vezes 2 vezes 3, mais 6k. Passando a limpo. 2is, menos 6, menos 1, menos 7j. e menos 6k. Aqui o vetor, que é o produto vetorial. Deixa eu dar uma aplicação para esse assunto, que é o torque. Tenho uma porta, vou chamar aqui de ponto O. Ali na maçaneta eu vou chamar de ponto A. O vetor OA eu vou chamar de vetor R. Agora, uma força F vai ser aplicada ali na maçaneta. O torque é o produto vetorial do vetor R pelo vetor F. E ele mede a tendência da porta girar em relação àquele ponto, que é a origem. Ou seja, ele vai medir a dificuldade de ficar fazendo essa porta girar. Se eu aplicar a força mais para cá, é diferente. Ou se naquele mesmo ponto eu aplicar a força de outra maneira. A tendência de a porta girar é diferente. Então o torque vai medir isso aí. O quão difícil está sendo fazer a porta girar. Vou fazer um exemplo simplificado aqui. Tem essa força. Ela é aplicada no ponto A. O ponto A é esse daqui. Qual a intensidade do torque criado por essa força em relação à origem? Aqui está o O. Esse ponto O é como se fosse a dobradiça da porta. E o ponto A é como se fosse a maçaneta. E eu vou aplicar uma certa força ali na maçaneta. Bom, como é que começa? O torque é aquele vetor R, vetorial, o vetor força. Bom, eu tenho que construir esse vetor R. A origem é o 0, 0, 0. E o ponto A foi dado aqui. 0, 3, 0. Então o vetor R, que é o O, A, é o A, menos 0. A menos 0 vai dar 0, 3, 0. Eu fiz isso aqui. Esse 0, menos esse 0, dá esse 0. Esse 3, menos esse 0, dá esse 3. Esse 0, menos esse 0, dá esse 0. Agora, eu tenho que calcular o produto vetorial. Fica I, J, K. Primeiro vai o vetor R. 0, 3, 0. E depois o vetor força. O vetor força está aqui denunciado. Menos 1, menos 1, 2. Vou utilizar a regra de SAHI de novo. I, J, 0, menos 1, 3 e menos 1. Aqui dá 6Is. Aqui dá 0, porque multiplicou por 0. Aqui dá 0 também, porque multiplicou por 0. Menos. Aqui dá 0, porque está multiplicando por 0. Aqui dá 0, pelo mesmo motivo. Ah, tem esse daqui, ó. Menos 3K. Então, eu encontrei 6Is mais 3K. Neste exercício, eu estou falando em intensidade do torque. É o módulo do vetor torque. Então, a intensidade vai ser o módulo do vetor torque. Módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 6 e 3. Esse aqui é o vetor, na outra anotação, 6, 0, 3. Então, é 6 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui dá 36 mais 9, raiz quadrada de 45. Ainda consigo escrever, né? 45, ele é o 5 vezes 9. Então, isso aqui dá raiz quadrada de 5, vezes raiz quadrada de 9. 3, raiz quadrada de 5. Unidade. Esse vetor aqui é dado em metros e a força é em newtons. Então, isso aqui ficou newton vezes metro. A unidade de torque é newton vezes metro. Então, aí, uma aplicação da matéria. Propriedades que o produto vetorial tem. Aqui eu tenho o vetor VI, aqui o vetor V2. O produto vetorial deles dá um vetor que é ortogonal aos dois originais. Então, aqui está aquele vetor que é obtido quando se faz a conta. Aquele cálculo do determinante. É um vetor que é ortogonal tanto ao V1 quanto ao V2. E a ordem importa. Se você fizer o V2 vetorial com o V1, agora dá aquele vetor, só que no outro sentido. Virar daqui para baixo. O V2 vetorial V1 é menos o V1 vetorial V2. Então, tem que ter o cuidado aqui. Quando você faz o V1 vetorial V2, é o V1 que tem que ser colocado ali na segunda linha da matriz. Por isso que aqui, no R vetorial F, tem que ser assim. Aqui o R e depois o F. Se você trocar de ordem, encontra outra resposta, que é o vetor virado para baixo. E para fechar, se você pegar vetores que são paralelos, aí o produto vetorial dá o vetor nulo. Ou seja, quando esses forem paralelos, quando você montar aquele determinante, vai encontrar a resposta, que é o vetor com todas as componentes iguais a zero. Isso aqui é o vetor nulo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.